O que você está fazendo? Você está costurando, amor. Que lindo! Agora a mãe! Eu já vou costurar lá, calma. Eu estou vendo você costurar primeiro. Não é? Você soltou a peça da sua máquina aqui? Não pode soltar a peça da sua máquina. Aí eu tenho que consertar a sua máquina, agora está estragado. Olha, essa mola aqui não pode tirar daqui, não, viu, amor? Não pode, não. Consertar a máquina da trajinha. Aí, isto. Agora pode, porque olha que vai de boa. Vai costurando, hein, que eu vou mexer com as minhas costuras lá, tá bom? A mãe vai consertar umas roupas lá e você conserta aí as suas roupinhas, tá bom? Vou trazer uma blusinha tua para você arrumar ela. Vou agustá-la. Estirar essa blusinha aqui, ó. Costura aí e deixa ela ser bonitinha aqui, tá? Aqui, ó, está rasgada aqui, deixa ela arrumar aqui, rasgadinha. Isso. É? É. Vamos erguer a agulha aqui, certo? Erguei o pezinho, aí já está erguido. Você coloca aqui embaixo, assim, ó. Coloca aí. Não importa não, amor? Agora eu vou costurar aqui pra mim, ó. Eu vou costurar aqui pra mim, ó. Eu vou costurar aqui pra mim, ó. Tá ficado? Ah não, tá ficado. Ah não, tá ficado. Ah não, tá ficado. O que que tá quebrado? Ué? Tá ficado. Eu vou ter que consertar, então? Chama a mamãe Fala, mamãe, vem consertar aqui com a mim Fala com a mamãe Mamãe Conserta para a Carlile? Está quebrado Eu já vou aí, veja Eu vou lá, veja que está quebrado Vou arrumar para você Sim Está quebrado a blusa? A blusa está quebrada? Para Quem quebrou a blusa? A blusa A Carlile quebrou A Carlile quebrou a blusa? Não Ah não, Carlile Deixa eu ver Ok? Ok?